Em virtude também da festividade de São Sebastião, que ocorre no município de Cachoeira do Arari e a grande movimentação na cidade, as ações da Polícia Militar por meio do CPR-11, Coronel Josimar Leão e também 8º Batalhão, Tenente Coronel Cristine, acontecem de forma constante e contínua. Mais uma vez, a Polícia Militar tirou de circulação envolvidos com a criminalidade, tráfico de drogas, tanto quanto apreendendo também material entorpecente. Desta vez, um autopatrulhamento recebeu denúncias da venda de material entorpecente ao lado de um bar. O homem, identificado como Lourival, estaria vendendo drogas. Ao avistar os policiais, ele tentou fugir, mas a equipe conseguiu capturar, identificando o mesmo como Lourival Ferreira da Silva. Os policiais encontraram com ele três trouxas grandes de entorpecente, semelhante à cocaína, no valor de 200 reais cada trouxa. E também uma quantia em dinheiro de 584 reais, um celular e uma arma branca. A guarnição de motocatrulhamento com apoio do recobrimento foi informada que, próximo ao bar do Pio, o nacional conhecido como Lourival estaria comercializando entorpecente. Foi feito de alocamento até o bar, de proximidade do bar. Chegando lá, foi abordado o nacional Lourival e com ele foi encontrado três porções semelhantes à cocaína e uma quantidade de dinheiro. E logo após, o mesmo foi encaminhado até o IPP de Cachoeira do Arari para os procedimentos previstos e meios. Ainda no município de Cachoeira do Arari, o trabalho continuou. E na Praça do Mercado, a guarnição avistou mais dois indivíduos que tentaram se desfazer de uma trouxa de substância entorpecente semelhante à maconha. Nesse sentido, a polícia militar fez a abordagem e identificou ambos como Elenilson de Souza Nascimento e Mário Sérgio Leal. A polícia prendeu material entorpecente e uma quantia de 294 reais em dinheiro. Os suspeitos serão autuados pelo crime de tráfico de drogas, a droga apreendida, e todos já estão na delegacia de Cachoeira do Arari à disposição da justiça. O trabalho da polícia militar segue durante todo esse fim de semana.